Vai de novo, vai de novo, vai de novo Fala galera, bora aqui com o Beta Vídeo novo pro canal, calma aí que eu tenho que pescar um Não foi, não foi dessa vez Vem Leroy com a gente Calma jovem Tá buscando lá a SWAT? É show, é show Joga umas smoke aí pra ver se ela é boa mesmo Eu joguei a minha A minha placa de vídeo não dá pra colocar aquele negócio de 16 bits não Deve tá atrás do trem, vem cá Salu Avança comigo Salu Foi ponte, foi ponte, foi janela Ah, de trás do trem, sei que tu tinha olhado Falei pra você, tá atrás do trem Eita porra Geraldo de novo aí Tu passou por cima do cara Se você não atirei nele É 79 do cara Eu pensei que tu tinha olhado, tu disse Ele deve tá atrás do trem, aí eu fui e já sei Eu falei pro cê é louco Vem pra mim Ruxa agora não, ruxa agora não Espera aí viu Só pra marcar aqui Eles não ruxa não Eles seguram Tá saindo arma pra caralho viu Depois que Parece que Vamos dizer assim, desbugaram aí É? É? Só pra marcar aqui É? Só pra marcar aqui Aham Noto fome que é mais fácil da gente Só três pessoas Três é muito ruim Beto É tu que tá atirando aí? Não É aqui Ah o cara bem aí pô E eu estiro aqui nas minhas costas Eu não pensei que era vocês Que tal? Vocês dois aí Não tinha atirado em ninguém Entra bem Entra bem Entra bem Vem Ando lendo pelo meio Bata mundo bem Ó porta bem Porta bem Porta bem Tá varanda Entra, entra Planta, planta, planta Tá na porta, tá na porta, tá na porta Tá pra aula Ahhhh Tá bom Nem deu graça É 78 do outro Vê se ele dá a cara ali na porta no meio Olha o cara errei cara Errou 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 Bota aqui pra mim Pegado Pega o C4 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 Pode vim, pode vim Olha a gente traz o bomba A gente traz o trem A gente traz o trem Eu ouvi Eu ouvi Eu ouvi, eu ouvi Aí segurou Aí segurou Ah Tá lá embaixo Pulou aí ó Peguei então Vai, vai na janela Jamei ele Planta, vai Da couve cara Pra poder o cara plantar Tu vai deixar o cara morrer Janela, janela, janela Fumaça Ah, escutivirai Tem que ficar com Deu a cara Deu a cara Hehehe É beta comédia Tá na janela É eu i Não. Boa Cél釣 responsible sixte Boa 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 neta da coveia vou nem passar voltando sabe aquela escadinha lá? janela, janela eita porra, cheguei total enxergando nem um palmo na minha frente porta, porta, porta os dois, os dois boa, o outro ai paga essa xinsal pra mim é muito boa essa arma beleza, vamo lá vou entrar a varanda vai vai, entra a varanda ai granada de fumaça flecha lá, flecha lá calma eu vou bangar, vou bangar sério vip já eu acho deixa, deixa com azul já está mirado boa boa ui que bala que bala que bala ele deve estar a costa é o do b plantar plantar aqui pra varanda iiii deu ruim ai varanda janela e varanda eu olhei não vi ninguém falando varanda cadê esse cara aqui toma sniper melhor pra você beleza vamo lá granada de fumaça cuidado com o leno ele é o bichão olha o leno na janela da varanda cara esse moleque ta ta de vip ta não vi não acho que ta bom acho que ele deve estar com a m4pc sai nisso posta criss nossa varanda varanda não varanda é o menino ah tá não ta de varanda ta de vip já caraca ta na varanda ai na parte ai toma eu não te disse eu disse naquela hora que eu estava de vip tu falou mesmo só que eles morreram rápido na outra quem foi que morreu em foi o do b foi o do b e o da varanda lá 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 ita errou ah 37 cara acertei varada calma e deixa eu pescar esse moleque aqui vai apela apela deixa pô deixa esses caras jogar com as arma deles ai vou entrar no b é é botar uma carinha lá na janela da varanda eita janela a janela b e ta água ta na água não janela b janela b ai porta 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 vai 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 entra ui pula pula doido da couve aqui ó janela a bomba se encontra na área b a bomba se encontra na área b eita 9 a nossa a bomba bala fudeu sai 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 que é meu ta lá no meio 29 ainda tirei 12 eu tirei 59 tirei 12 vai entrar porta meio bora a gente cai pro b porta meio b vai em ganada de fumaça ganada de fumaça pega o da varanda logo tá fácil ele vai tá aqui ó a granada de fumaça olha lá ó tem pista tudo aqui pô o b ta só mt loa do a plantar é no a vai plantar é no a plantar é no a plantar é no a plantar é no a Ah, tem mas não tá na bag não, não gosto de M14 não. Só que é natal, né? Aqui é a que tem a ouro. Ah, melhor isso. Varanda, né? Tá varanda? Três na varanda, os três. Vai bem, vai bem. Tá os três, olha. Tá não, voltou. Eu tô com 13 e 17 HP. Eita porra, tudo aí debaixo, dois aí debaixo. 91 do cara. Não, não, viás direita, 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 direita. Eu morri. Tá bom. Ascensão. 7. Estou bem, estou bem. Tá vendo demais. Vai, fica aí, deixa eu ficar meio aí. Ninguém passar aqui na smoke. véi, o cara... Bb... o lungo, o moleque só não tem... Bbv, véi, os três. Ui... Eita. Vai, eu outei, eu outei. Ui... Eita. E o líutor lá direito. Ah, eita... Nossa, eu sugiro mais. Eu vou ficar na base, eu vou ficar na base. olha pra mim, vou ficar na base eu to falando, vou ficar na base eu vou deixar, senta na granada, também vou jogar em mim e não é hack, vai ser A vai vai, vai ser A e essa chensal ela nem é tão pesada né ela dá pro cara andar cara, não tinha ninguém no bê tá fundo, tá fundo e Barret vai pegar o flash aí caralho vou pegar as costas lá eita, ruchando? 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 não, eu fui da AK vou ficar aqui então olha o nível de Chris outra hs aaa o cara tava mirão esperando mano ruchou um o chão o outro ainda tá carneiro a doar o carambite da galera tá ganhando também é? missão falhada porque muita gente já saiu aí pra muita gente já eu achei até estranho eu também achei beleza, vamo lá sem afobação granada de fumaça granada de fumaça eita, tem nego mirada né e aí caralho um dois dois e que três, tudo, tudo fundado tá criando o flash aí caralho olha a bomba ajuda a time vou pegar tudo costas tô indo, tô indo o Len não tá indo pegar costas user joined your channel user left your channel eita porra o cara tá de vip aí mano tirou meu hp todinho varado tem do lado esquerdo vou ficar só olhando aqui nas costas caralho tô só merda viu, tô com 20 hp vai deixar eles ganhar mesmo vai deixar eles ganhar mesmo pega as costas pra eles, não tô vendo não então, tá marcando não o cara me miou, foi pegar a costa tá ruxando, tá ruxando tá ruxando por favor cê é louco tá aí mano, tá doido é? cê é louco, quer ser louco é que nada terra, loiro e cachoeira troca meu, troca meu, seu sniper ele vai te verá me tirou aí 86, 86 tá ruxando tá ruxando tá ruxando tá ruxando tá ruxando bala que eu vou dar nele aqui só olha errou errei caralho errou 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 caralho caralho 90mb trinta só disco me �� cirak eu vomitar vai 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 quando eu roletei e quereguer ah mano O Prodivia aí ó, também ó Eu vou ruxar esse fundo aqui, desmocar tudo aqui, ruxar. Eita porra, o cara já tá vim aí, vim. Tá aqui no flash aí, caralho. Aham, toma. Tô no fundo, tô no fundo, vem se é louco. Ah, vai pelas costas aí. Vai estar ali e voltar. Eles tão voltando, tão voltando. Ah, 99 e 23. Você acha que cê é o maçadrão mesmo, né? 99, meu Deus, cara. Jogadinho, jogadinho custom agora. Olha o baiano falando baianês. Tem um lá na base ainda. Tudo fundo, tudo fundo. Tem um na base ainda, Lennon. Tem um na base ou tudo fundo? Não, tá na base. Tem dois lá. Um. Ah, tá na base, mirada e vim. Dois. E morreu. Ah, não, deixa ele pra mim. Eita, caralho, é eu. A negatividade. Tá na negatividade, cê é louco. Eita, aí cê é louco aí. Vou deixar pra tu, viu? Agora eu lembrei daquela música do chorão. Tá os dois fundos, os dois fundos. Vou deixar pra tu, viu? Vou ficar só de mochila aqui. Vou ficar positivo. Tá no fundo, tá no fundo, tá no fundo. Eu vou ficar só aqui. Só conferindo aqui. Vou de telespectador. Ah, não fala aí? É, menino. É? Boa. Olha a bomba. Olha a bomba.